E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada. Tamo junto, é nóis, vambora lá ver as batalhas do Tudo. Brabo demais, mano. Essa rima do Dudu foi muito brabo. Dudu amassou esse round, mano. Dudu amassou esse round. Brabo demais, mano. Muito flow e rima criativa. Gosto muito dessa batalha, mano. Tudo é maçã. Muito referência, mano. Essa rima tem muita referência. Essa rima foi muita referência. Sabe que agora Dudu vai te botar pra sonhar na coma? Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, você não chora, amigo. Vão que anda. Brabo demais, mano. Dudu amassou esse round. Essa batalha é clássica, essa batalha é clássica. Mais, 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 mais. Calma, calma, calma. Tá longe de dar a herança. Mano, cê não pegou essa parada. É herdeiro, maldito, dono de tudo. Não é ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é a minha obra-prima. Daí, César, o que é de César. Estilo, a cara, o Bolenhas, rima. Brabo demais, brabo demais. O Dudu amassou muito nessa batalha. Muita resposta criativa com isso. Desaterrobo porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Brabo demais. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. E... Oh, 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 oh. Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra nesse de roda? Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa, que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Resposta criativa, mano, bravo demais. Se o Dudu amassou do palco e o Den Lele na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando. E se do Pro Seis na verdade fala de nacional, dentro do próximo ano. Os animais só veis, dos outros Maripal, as derrotas se a gente tá somando. Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo ganhando. Eu tô amassado, bravo demais É um dos melhores vantagens do mundo É questão de eu exaltar É questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser contigo Vivendo com o inimigo humano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk aqui pra vocês Eu não sou nada, a parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Afinal, por favor dá um grito Deixe não namorar Vim buscar o favorito Essa batalha é muito boa Ele fica desfixando Mas você sabe que eu já levo um cima Desculpa, tudo bom se é até bom Eu confesso que você tem um tom Como todos os MCs sabem Fazer um pinstare que parecem som Só que eu vi falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma som Que deve eu tentar te mostrar Que nem nada demais Gravo demais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o componente vai ser diferente Vitória Vários dentes Tudo também Então pode pá História Eu faço Eu vou ter que taparacuda Eu vou ter que taparacuda Segura o microfone Não importa quanto faça Mano Ele sempre vai ter que gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando esse look você vem tomando Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de alguém Esse é o Deus Que a gente que nem menino Não, não, pode pá Mano Sabe que você não arranja nada Eu vim do Olimpo E vários deuses Esquentam pela minha rua Na minha quebrada Vários deuses tipo eu Mano Sabe que eu vou te ensinar A dor não tem a minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra montar Cala a boca Mano Tá ligado Que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo Eu sou treito Enquanto o seu uso O raio papou na narina Tipo Olha a sua boca Vê você não é um Deus E na mão agora Eu sou pra esse Jackson Não vai de voz E matem seu Esse Jackson É incrível Se existe Você é pai Eu sabe que de onde eu vi Seu 72 de raio Mano Essa resposta foi muito criativa Os dois irmãos Vem do Olimpo Só pode buscar Mano Você tá ligado Mano Você que aqui não fala nada Sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta Definição Mas você tá ligado Criando o vídeo É só madeirada Você tá ligado Mano Não entende Dessas parada Quer falar de trap Mas o lifestyle é fake Quando assim mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make É mais fulgão O que o seu tempo Tá faltando produção Enquanto o MC Hip hop exagera nos luz Eu tô lá na minha casa Bapando no free de luz Ei Volta a doce casa atrás Enquanto esse cara Você faz é o seguinte Pau no futeu Eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena Brinco com tudo SL20 Só que você é muito idiota Mano É Você tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi O fruit look Com outras dimensão Você tá cortando Só no fruit ninja É fruit ninja É só ficar Você vai saber E é por isso Você é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso Que eu faço Já tem cor Pode vir com isso De um mago negrão Me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui É o meu terceiro Eu falo besteira Mas o que ele se passa Tira uma garganta Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de paz e entraga Um cabelo Porque o cabelo Não tem certo Ei Não é você nem hip hop É render Você e o Bolsonaro Suas rimas Brabo demais Não é muito brabo Brabo demais Brabo demais Eu gosto muito dessa batalha Deve ser do mesmo buraco Que você caga Dudu amassou muito Nessa batalha Dudu amou muito Nessa batalha A pontiline Atrás do pontiline Muito boa Resposta criativa Eu tô fazendo uma meta Mas faz um tempo Que eu queria dar um papo Falando de emoção Chega em casa Deixa eu escrever No querido diário De novo Eu tomo uma surra Pro Dudu Brabo demais Mano Muito brabo Eu acho que essa é a melhor Batalha do Dudu Se você concorda Deixa aí Os comentários Eu também sinto Nas cinco batalhas Que você gostou Mas você tá mudando o plano Ei Você era meu amigo O atemporal Você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Dudu amassou Nesse round Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora certa Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora Mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Jonga É pedir mensagem Então segue seu torpedo Que tu fala Eu tô com a minha vida Brabo demais Mano Resposta muito criativa Dime que Desse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Premissite Aparência E tô vivo Eu tô com a minha terra Tinha lá Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Pois não existe Enquanto eu sigo Sendo lenda Fazendo minha correria Eu tô com a minha história Eu escrevo Isso Mais do que isso Mano Você pode votar Pelas razões É porque eu faço Hip hop Amacaxi Enche barriga Mas minha enche É o de milhões Bravo demais Mano Então rapaziada Que foi reação Das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe nos comentários Ou até um top 15 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Em nosso logo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau